Para revelar o vencedor na categoria longa, longa metragem de ficção escolhida no julho oficial, chamamos ao palco a senhora Jardiana Pegari, secretária municipal de cultura do Rio de Janeiro. Viva essa capacidade de vocês de resistir e conquistar. Eu preciso reconhecer isso como secretária de cultura dessa cidade e agradecer ao prefeito Eduardo Paz a aposta que a prefeitura vai fazendo ao de pessoal brasileiro. O prêmio Redentor Vai, os famosos juventus do Rio de Janeiro. Quando eu vi o nosso filme na seleção, eu vi o nome de todos os diretores que estavam competindo ali em todos os filmes. E eu falei, gente, e era o meu empreendimento, era o meu empreendimento, era o meu empreendimento. E eu fiz o damar, eu tive pessoas que me incentivaram tanto, sabe? Eu acho que vocês estão ganhando esse prêmio, foi porque vocês não acreditavam no trabalho de vocês e fizeram ver que é possível. Uma vez eu me olhei no espelho E não era eu Uma coisa estranha Saudade Tu nunca sentiu saudade de uma coisa que tu nunca viveu? Saudade 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 Todas as ferrugens, todos os choros, todos os tontos, todos os nossos joelhos para sempre ralados, nossos cabelos grudando na testa, todas as estrelas grudadas no teto. Infância, nossas bocas sorrindo até o fim, como que ficou pra trás, como que nunca será redescoberto, como que nunca mais voltará a ser três. Pigeon Suicide Squad Me and my friends want to see you all dance Three cheers for Pigeon Suicide Squad 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 Pigeon Suicide Squad